Fala galera, beleza? Vamos começar aqui uma videoaula falando sobre notação científica. Na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como converter um número decimal a uma notação científica. Por exemplo, a gente pode colocar aqui 0,0025 e esse valor aqui a gente pode transformar na forma de notação científica. Antes eu vou mostrar para vocês o seguinte, notação científica pessoal, ela normalmente tem um jeitão, por exemplo, x multiplicado por 10 elevado a y, certo? Esse x aqui é um número qualquer que esteja dentro de uma determinada escala. Essa escala é qual professor? A escala é a seguinte pessoal, x tem que ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor do que 10, certinho? Então pessoal, para mim converter um número em notação científica, eu tenho que fazer com que esse número, por exemplo, o número que eu tenho aqui seja igual a x, certo? Vocês observam que 0,0025 é maior ou é menor do que x? Bom, x tem que estar entre 1 e 10, certo? Ou ele é igual a 1 ou é maior do que 1 e tem que ser menor do que 10. Então, esse valor aqui, ele é maior do que 1, 0,0025? Não, não é maior do que 1, né? Então ele precisa crescer para poder entrar na escala de x, beleza? Quando ele entrar na escala de x, a gente vai pegar esse valor, vamos multiplicar por 10 e elevar a y. Mas quem é y? y é o número de vezes que a gente joga a vírgula para a direita ou para a esquerda. A vírgula que eu estou falando é essa vírgula que está aqui, certo? No nosso número. Eu tenho 0,0025. Essa vírgula eu posso jogar ela para a direita ou jogar ela para a esquerda. Quando eu falo, por exemplo, pegar a vírgula e jogar para a direita, é a mesma coisa de dizer multiplicar por 10, certo? Porque o número 0,0025 multiplicado por 10 vai ser igual a 0,025. Observem que esse número que eu coloquei aqui embaixo, 0,025, é a mesma coisa do que 0,0025 multiplicado por 10, beleza? Ou seja, se eu falar, vou jogar a vírgula para a direita, você sabe que eu estou multiplicando por 10. Agora, se eu falar, vou jogar a vírgula para a esquerda, então não estarei multiplicando por 10, e sim dividindo por 10, beleza? Então, são algumas das linguagens que a gente vai utilizar aí. Ah, vou jogar para a direita? Já pensa. Vai multiplicar por 10. Vou jogar para a esquerda? Vai dividir por 10, beleza? Agora, a gente vai jogar a vírgula para a direita ou para a esquerda? Como que eu sei se eu tenho que jogar para a direita ou se eu tenho que jogar para a esquerda? Isso depende. Se o seu número é muito pequeno, você sempre vai ter que multiplicar, porque olha só, eu tenho um número 0,0025. Para que eu chegue perto de, que eu esteja entre 1 e 10, se eu ficar dividindo esse número por 10, ou por 100, ou por 1.000, se eu ficar dividindo esse número, cada vez que eu divida, esse número vai ficar menor, certo? Se ele vai ficar menor, eu nunca vou conseguir fazer com que esse número fique entre 1 e 10. Então, pessoal, para que eu faça com que esse número fique entre 1 e 10, eu tenho que multiplicar ele, certinho? Professor, mas se eu for multiplicar por 10, ele não fica entre 1 e 10, né? Ele não vai ficar entre esses valores aqui de x. Ele ainda vai ser muito pequeno. Não, mas aí o que a gente vai fazer? Ao invés de a gente só multiplicar por 10, a gente pode multiplicar por 100, que é jogar duas vezes para cá. Mas ainda assim, vai ser 0,25. Certo? Então, ainda não chegou. Então, a gente multiplica por 1.000. Então, a gente joga a vírgula mais uma vez para cá. Certo? Eu joguei três vezes a vírgula. Aí você tem que pensar assim, ó. 1, 2, 3 zeros. É como se eu estivesse multiplicando por 1.000. Beleza, pessoal? Sempre é assim. Se eu jogar quatro vezes a vírgula, ah, então vai ser 10.000. Vai ter mais um zero aqui. Não é esse caso, certo? Olha só. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que multiplicar por 10.000. Ou, desculpa. Vou multiplicar por 1.000. Ou multiplicar por 10, três vezes, que é a mesma coisa de dizer 1.000. Certo? Então, a vírgula vai andar quantas casas, pessoal? Uma, duas, três casas. Na terceira casa, eu vou riscar a vírgula aqui. Ela vai sumir de onde ela estava aqui. Ela não vai estar mais aqui. E ela vai aparecer agora aqui, nesse 2,5 aqui. Beleza? Então, vamos lá. Uma, duas, três. Vou jogar aqui. Vou copiar aqui embaixo agora. Vai ficar 2,5. Esses zeros que a gente coloca aqui, eles não precisam mais aparecer. Beleza? Não faz sentido ter 0,002,5. A não ser que tivesse uma vírgula entre eles. Que não é o caso, já que essa vírgula que estava aqui já passou para cá. Certinho? Então, a gente vai retirar esses zeros. Não precisa copiar mais esses zeros depois que a vírgula já passou por eles. Está bom? Então, a gente chegou no valor de 2,5. 2,5, pessoal. Ele está entre 1 e 10? Sim, está entre 1 e 10. Então, 2,5 é o valor que a gente vai multiplicar por 10. E vamos elevar a y. Y, como eu disse para vocês, ele é um número de vezes que a gente vai jogar a vírgula para a direita ou para a esquerda. Olha só. Eu joguei a vírgula uma, duas, três vezes, não foi? Então, aqui em cima a gente vai colocar o número 3. Certinho? Observem uma coisa agora, pessoal. Y vai ter uma escolha. Que é, a gente pode estar jogando a vírgula para a esquerda ou a gente pode estar jogando a vírgula para a direita. Certo? Nós temos dois lados que a vírgula pode ser jogada. Vou colocar a vírgula aqui. Se a vírgula pode estar indo para a direita ou indo para a esquerda. Se a vírgula for para a esquerda, o número de y vai ser positivo. Se a vírgula for para a direita, y terá um valor numérico negativo. Então, aqui em cima o y pode ser positivo ou pode ser negativo. Isso vai depender para qual direção que a vírgula foi. A gente descobriu que y é igual a 3 porque eu joguei a vírgula 3 casas. Certo? Observem aqui, a vírgula andou daqui. Da onde ela estava? Ela andou 1, 2, 3 casas e na terceira eu risquei. Certo? Então, o número de y é 3. Agora, eu andei para qual direção? Direita ou esquerda? Eu saí daqui e vim até aqui. Certo? Que direção que é essa daqui? Direita, né, pessoal? Então, eu andei para a direita, significa que esse valor vai estar negativo. Certinho? Vamos ter um valor negativo. Então, coloca aqui. Andou para a direita, vai ficar negativo. Então, pessoal, eu tinha um número que era 0,0025 e transformei ele com notação científica no número 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente faz uma notação científica. Ou seja, esse daqui foi um exemplo para a gente transformar um número decimal, certo? Um número com vírgulas ali que a gente tinha, para um número que estivesse na forma de notação científica. É a mesma coisa eu escrever assim ou escrever assim, tá? Significa que é o mesmo valor, tá bom? Tem o mesmo significado. Então, é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso vocês tenham dúvidas, sei lá, em transformar... Fazer o contrário, sair da notação e ir para número decimal, ou sair de notação e ir para um valor muito grande, ou transformar de número decimal para um número inteiro, não sei. Qualquer tipo de conversão que vocês queiram fazer, dê uma olhada nas nossas outras videoaulas falando sobre notação científica, que eu estou fazendo aqui uma playlist, que ela vai abordar todos os casos de notação científica, inclusive operações matemáticas que fazemos com as notações científicas, tá bom? Então, é isso daí, pessoal. Quem gostou da videoaula, deixe um gostei nesse vídeo, porque ajuda na recomendação do vídeo e ajuda um pouquinho também na recomendação do canal. Deixe nos comentários o que você gostou, o que você gosta das nossas videoaulas, o que você não gosta também, tá? Uma dica construtiva sempre é boa, uma crítica, né? Porque ajuda que o canal vá melhorando cada vez mais. E caso tenha ficado alguma dúvida, deixe também nos comentários, que eu posso depois responder a dúvida que vocês têm, tá? Mesmo que seja uma questão, alguma fórmula, alguma conta que você tenha aí, que você tem que fazer, pode deixar nos comentários e avisa que aí eu respondo pra vocês, tá bom? Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube também, é só apertar no botão inscrever-se, que está aqui embaixo, ó, em vermelhinho, beleza? Clicou nele, já estará inscrito no canal. E se quiser receber todas as atualizações do canal, é só clicar no sininho que tem do lado de inscrever-se, depois que você já for inscrito, e aí você vai receber as nossas novas atualizações sempre, beleza? Então, até aí, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal. Tchau! 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 Tchau!